Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã dessa sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. Vamos entrando aqui, amanhã de tempo fechado. Acredito que a chuva, pela previsão, também deve cair daqui a pouco. E choveu aí durante praticamente toda noite, madrugada, pelo menos na minha casa. Choveu e parava algumas vezes. Um pouco do reflexo disso a gente já percebe aí na lama presente olhando aqui de cima, ali na terra armada. Mas vamos aproveitar esse horário tão cedo aqui da manhã para a gente dar um passeio aqui pela parte interna das arquibancadas por aqui, a parte interna do estádio. E acompanhar como anda a montagem das arquibancadas por aqui. Vou entrar aqui pela lateral, então vou conferir na posição das duas. Essas duas estão tranquilas agora pela manhã. Os guindastes ainda não subiram totalmente. Então dá para a gente mostrar um pouquinho mais essa área por esse lado aqui, e mostrar também que aqui, aqui. Aquele conjunto de cinco segmentos foi completo por aqui. Está completinho aqui com os degraus. Deixa eu tomar conta aqui da grua 3. Está para o lado de lá. Dá para a gente chegar aqui e mostrar de frente. Vamos entrando por aqui. A máquina se movimenta lá embaixo. O pessoal entrando para o trabalho também. E aqui podemos conferir. Não vi ontem no finalzinho da tarde, na hora que eu estava prevendo, na hora que eu tinha disponível para ver. Estava chovendo. Acabou que eu não retornei no finalzinho da tarde, não. Então aqui a gente já percebe os cinco segmentos das arquibancadas concluídos por aqui. Mais um grande bloco de arquibancadas com os degraus concluídos. Vai começar a ficar bonito também. Vai começar a ficar bonito quando começarem a instalar as cadeiras nesses locais. Aí realmente vai ficar bem bacana por aí. Estou conferindo aqui, ver se eu consigo ir de ré aqui para centralizar a imagem. Vai acabar virando a capa desse vídeo também. Com tudo aqui bem centralizado no meiozinho da tela aqui. Mais um setor das arquibancadas concluído. Setor sul. O prédio 2 praticamente fechadinho. Agora tem as integrações. Tem que terminar o prédio 10 que está ali e o prédio 7. Está lá do outro lado também. Mas também tivemos avanços no prédio 7. Tinha só aqueles dois blocos iniciados. Então começando o terceiro ali com aquele vão que fica nas esquinas. Bem de frente a um dos escanteios. Dá para a gente chegar até aqui. A agulha não opera nesse momento. Então os dois trechos ali chegando na metade e esse aqui foi iniciado também. Mais um dos trechos iniciados por aqui. Ele vai informar aquele vão que a gente acompanha bem nas esquinas. Dá para a gente ver se vão lá no prédio 4. Pelo menos eu tentei ver aqui. Ele está atrás da torre da grua. Da grua não. Do guindaste azul ali. Talvez no 10 não dê para a gente ver. Talvez não. Vai dar para a gente ver que a gente está do lado. Então nas esquinas, perfeitamente na esquina, em frente a um dos escanteios, fica um vão daqueles. E é aquele ali que eles estão montando nesse momento. Um vão como aquele outro ali. Esse prédio 10 teve também os seus degraus colocados acho que há mais de duas semanas né. E aí a montagem parou. Talvez aguardando algum tipo de material. Há uma leve diferença na tonalidade também né. A gente percebe ali os vãos do prédio 10 são um pouco mais amarelados ó. Eu não acho que é a câmera mesmo né. Esse aqui estava um pouco mais clássico. Quando eu abri aqui ficou um pouco diferente. Mas parece que voltou ao normal. A chuva vem chegando lá ó. Acredito que deva chover ainda na parte da manhã. Grandes avanços também a gente vai percebendo na montagem aqui do prédio 9. com todas as arquibancadas do camarote concluídas ali também ó. Desse que vai ser o lado que vão ter. Que vamos ter aí os. As cabines de transmissão. E os vestiários né. Que vão ficar desse lado de cá. Eles estão também fechando a montagem das treliças lá do outro lado. No prédio 8. Comecinho do prédio 1 ó. Fechando os últimos travamentos por lá ó. O guindaste ontem estava trabalhando naquele local. Erguendo parte dos travamentos daquele local também. Então ficamos aguardando aí a montagem dessa peça enorme ó. Já está montadinha as laterais delas todas montadas e pré montadas por ali também. Mas por alguma razão ela ainda não subiu. Aqui o guindaste também não começou sua operação. E ali a gente percebe ó. Os vãos. Estão preparando também os vãos entre as arquibancadas ali ó. Essa concretagem deve ser feita toda primeiro. Antes de continuar a montagem da cobertura. Só trabalhando ali entre os vãos dos degraus. Vou para a gruta se movimentando aqui. Acima da gente ó. Por isso tem que ficar de olho ó. Olha o moitão mexendo lá ó. Então como eu não sei para onde que ela vai. Deixa eu achar um caminho para eu sair. Aí eu mostro de fora. Então a gente tem que se preparar aqui né. Se a gente ficar esperando ela se movimentar ela pode acertar a gente ali. Então a gente tem que antecipar esses movimentos. Então atualizando mais esse bloco das arquibancadas sendo fechado por aqui. Nós vamos encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau.